Imagina O mundo me rodeou com sorrisas Esses as mesas que Imagina Todo esse tesouro para ti Imagina O mundo me rodeou com sorrisas Com a vanilha Imagina Todo esse tesouro para ti Imagina O mundo me rodeou com sorrisas Com a vanilha Imagina Todo esse tesouro para ti Imagina O mundo me rodeou com sorrisas Com a vanilha Imagina Todo esse tesouro para ti